Dessa vez estamos no sul do Piauí, na penitenciária de Bom Jesus. Mais uma vez a Secretaria de Justiça coloca toda a sua equipe multidisciplinar a serviço das unidades prisionais. Em mais um mutirão, onde todas as equipes estão fazendo atendimento, médico, dentista, psicólogo, na parte jurídica, para o bom andamento das unidades prisionais. Não descuidando da questão da disciplina, temos toda uma equipe montada para que o trabalho possa ser feito com a maior segurança possível. E terminando aqui, a gente já segue com destino a Floriano. Então a gente traz um reforço para a unidade penal, a gente faz aqui um atendimento em março. Todos os internos serão atendidos hoje, fazendo com que a gente cumpra as determinações previstas na LEP, na Lei de Execuções Penais, no dever do Estado de garantir a assistência dos direitos inerentes à pessoa humana. De fazer um processo de ressocialização, de humanização dentro de cada unidade penal. Uma equipe de aproximadamente 40 profissionais que se juntam à nossa equipe local. Um marco importante para a nossa unidade, assim como acontece nas outras em todo o Estado. Consequentemente, isso ajuda na ordem, na disciplina e na tranquilidade da unidade. Agradecer a Secretaria de Justiça, na pessoa do secretário Carlos Augusto. Agradecer a todos os profissionais que se juntam a nós, a nossa equipe de policiais de Bom Jesus, bem como a equipe multidisciplinar da PEDAM. Agradecer a todos os profissionais que se juntam a nós, a nossa equipe de policiais de Bom Jesus,